Então pessoal, primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece chegando agora meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Fiz uma mudança aqui de novo aqui na cozinha, a gente já fez o improviso, pegamos o guarda-roupa, serramos, fizemos aquela armada ali, a tomada estava ali do outro lado, hoje eu desmontei, estrei tudo e coloquei a tomada do lado de cá, achei que ia ser simples, mas não foi tão simples como eu pensei, quem quiser ver mudando a tomada assiste até o final desse vídeo que eu vou colocar aí, coloquei a câmera para filmar ali, vocês vão ver como que foi essa situação aí, tá bom? Aí eu tirei a geladeira dali, pus ali e coloquei o fogão bem aqui, onde eu consigo colocar coisas aqui em cima do balcão, para estar usando aqui, para estar fazendo as coisas e inclusive hoje eu estou fazendo aqui um angu para os cachorros, né? Como vocês acompanham há bastante tempo, os da antiga com certeza já viram preparando vários tipos de angu para cachorro, com vários tipos de carne, né? Angu também junto com batata doce e várias outras coisas, como ovo, peito de frango, um monte de coisa a gente já usou, né? Hoje eu estou usando aqui o que? Esse tacho, onde aqui dentro tem frango, né? Olha, olha o tanto de frango, isso aqui não é frango com osso, isso aqui é frango desfiado, né? Um pacote de frango desfiado, tem muita carne aqui dentro, ó. Aí eu estou cozinhando aqui, certo? Cozinhando aqui primeiro, para ela ficar bem soltinha e tudo, eu vou deixar cozinhar aqui de boa, certo? E aqui do lado tem o que? Tem o fubá, porém o fubá aqui eu só coloquei a água, não é água quente, e simplesmente coloquei meio pacote de fubá aqui dentro, qualquer coisa eu vou colocar mais. Então o bacana é colocar a água, né? E o fubá dentro, porém a água fria, para você poder, ó, mexer tranquilamente, certo? Sem ficar aquelas bolhas, isso daí é muito bom. Às vezes você vai fazer o angu com o cachorro, né? E infelizmente ficam umas bolotonas dentro e aquilo é muito chato. Então primeiro vem e faz dessa forma que ele fica bem soltinho, depois é só pegar e virar dentro, na hora que já cozinhou as outras coisas, cozinhou batata, né? Cozinhou frango, cozinhou o ovo, aí você pode jogar dentro e misturar. Então isso daí é muito legal, tá bom? Enquanto aqui está cozinhando a questão do frango, porque a ração acabou ontem, né? Aí eu fiz o final de semana, pedi a ração, mas ainda não chegou, vai chegar agora à noite. Então eu estou aguardando chegar a ração. Enquanto isso, tem que fazer aqui o preparo com os cachorros, sempre que eu faço de vez em quando. Lembrando que isso daqui é muito bom para poder também engordar o animal. O animal que às vezes está com baixo peso, esse tipo de coisa. Cara, um anguzão com carne, carne moída, peito de frango, batata, né? Ovo, cara, o cachorro adora, né? Então, pessoal aí que às vezes quer tirar um tempo para fazer uma comida diferente para o cachorro, o cachorro que é acostumado a comer outras coisas, bacana de vez em quando fazer um angu. A gente já fez vários tipos de angu aqui, né? Agora eu estou fazendo separado para ficar bem cozidinho aqui a questão da carne. Já tá, já deixei aqui um bom tempo. Já cozinhou bastante, já soltou bastante aqui também, já já eu vou estar misturando. Mas antes disso, eu gostaria de falar com vocês mais uma coisa importante. As pessoas às vezes têm seus cães e acabam, infelizmente, perdendo seus cães para uma doença, uma fatalidade, um acidente ou algo do tipo. E às vezes fica na casa coleira, fica guia, fica peitoral, fica casinha, fica comedouro, bebedouro, roupinha. Fica muita coisa ali que às vezes a pessoa simplesmente coloca num saco e deixa guardado. Porque às vezes não quer mais criar cachorro, né? Ou às vezes o cachorro é de porte grande e depois decide criar um cachorro de porte pequeno. Aquela coleira, aquele peitoral não serve mais. Então, gente, vocês que têm coisas de cães na sua casa, né? Que não estão usando, vê alguém pra doar. É bacana, doa pra alguém. Porque se ficar muito tempo guardado ali, às vezes estraga, às vezes mofa, né? É peitoral que é de couro, às vezes ele endurece. Então, o bacana mesmo é passar pra outra pessoa. Inclusive mesmo, gente, tem aqui o Romão, né? O Romão que ele tá precisando muito, gente, de uma casinha pra cachorro. Lá na onde que ele mora, lá infelizmente, quando chove, né? Tá molhando tudo lá fora, ele tá precisando de uma casinha pra poder tá colocando o cachorro. Pelo visto, acho que ele vai colocar numa área lá do lado, né? Ou então a caixa de transporte, quem tem caixa de transporte grande, que às vezes tá até com aquela gradinha da frente quebrada, não serve mais pra transportar o animal, mas serve para um animal dormir dentro. Entra em contato com ele, doa pra ele, né? Uma casinha ou então a caixa de transporte grande, que ele tem uma pitibula linda, gente. Parece muito com o Mel, aquela que a gente mostrava aqui no canal, né? Um tempo atrás, que é a Teginicasso. Parece muito. Então, a cachorra bem parruda, a cachorra bem cuidada, mas infelizmente, às vezes, o bicho pega, né? Como o pessoal sabe aí, tem muita gente aí que tá bem arrochada, né? Então, quando tem um cachorro, tem despesa. Quando tem dois, tem duas despesas. Quando tem três, é três despesas. Cada vez mais cachorra você tem, mais responsabilidade você tem também, entendeu? Então, no caso dele, pelo vício... Comenta aí, Romão, tem dois cães no caso? Acho que é dois cães que ele tem lá, pelo vício, né, gente? Eu até vi outro lá no vício, só que eu não sei se é da casa dele ou de outra pessoa. Mas, pelo vício, tem dois cães lá. Então, quem aí tem uma casinha, tem uma caixa de transporte, né? Entre em contato com ele, né? Que aí, conversa com ele direitinho e vê de onde que ele é, se dá pra mandar pra ele, vai estar ajudando muito. Talvez você é da mesma cidade dele, né? Conversa com ele lá e manda pra ele, né? Combina aí em relação ao transporte, que ele tá precisando muito de uma casinha lá pra poder o cachorro dormir. Tá certo? Ou qualquer coisa, se alguém quiser mandar aqui na caixa postal do correio, né? Do canal que nós, que a caixa postal chega lá no correio as coisas. Eu vou lá, pegar as coisas e trago pra cá. Quem quiser mandar aí pra gente guia, coleira, peitoral, qualquer coisa, casinha, caixa postal, o que quiser, o que tiver, né? Que não tá usando mais, pode mandar, gente. Pode mandar usado, pode mandar brinquedo, pode mandar o que quiser. Pode ser usado. Por quê? Porque tem algumas pessoas aqui também que às vezes vêm aqui e me pedem coleira, me pedem peitoral, me pedem um guia. Porque, infelizmente, às vezes não dá pra comprar, né? Então, às vezes a pessoa tá precisando pra poder tá fazendo manejo com o cachorro, mas não tem. Então, o pessoal mandando, mesmo usado, aí eu divulgo e distribuo pro pessoal aqui que tá precisando. Tá bom? Inclusive, mesmo aí, o Romão, né, ele não é aqui da minha cidade, ele é de fora, mas quem puder entre em contato com ele também e troca ideia com ele que vocês vão ver como que ele cuida bem da cachorra. Mas tá precisando, né, de uma casinha grande, tá precisando de uma caixa de transporte que serve como casinha. Tá precisando dar uma atenção aí em relação ao local pra cachorra dormir. Tá bom? Então, quem puder ajudar aí, a gente agradece muito, né? Então, deixando aí pra vocês essa dica. Tá certo, gente? Esquece não. Caixa postal tá aí na descrição desse vídeo. E também vou deixar aí o WhatsApp dele ou então o Instagram dele, do Romão. É só tá clicando aí na descrição e entrando em contato com ele. Baixa um papo com ele lá que vai te explicar tudo certinho em relação ao que tá precisando lá pra cuidar da cachorra. Beleza? Porque as coisas não tá tão fácil, não. Então, no caso dele, ele também tá precisando muito mesmo de uma força. Tá bom? E aqui a gente tá fazendo o nosso angu. Aqui já tá bem cozidinho. Eu já tinha colocado aqui um bom tempo. Tá vendo a fumaça subindo aí? Vocês não tão vendo a fumaça. Quem tá vendo a fumaça subir aí, comenta, beleza? Ó, tá vendo a fumaça? Então já tá bem cozidinho. E outra coisa, gente, não coloca sal, esse tipo de coisa não, tá bom? É só mesmo aqui o fubá, a carne. Tá certo? Se quiser colocar outros tipos de carne, coloca também. Se quiser colocar batata doce, cozinha a batata doce antes, coloca. Ou então deixa cozinhado junto e depois coloca, ó, o fubá. Ó que coisa maravilhosa. Ficou algum restinho aqui, ó. E agora é o seguinte. Tem que ficar mexendo, porque se não mexer, infelizmente começa a pipocar e acaba queimando a gente, entendeu? Então mexe bonitinho pra lá e pra cá, né? Espera dar uma consistência legal. Dependendo aqui, eu posso jogar um pouco de fubá em cima e mexer, né? Porque o que que acontece aqui? A grande quantidade eu já dissolvi na água. Agora aqui é pouca quantidade. Só ver se ela joga um pouquinho e mexe, não faz aqueles caroços não. Mas isso é se eu ver que há necessidade, tá bom? Vamos ver aqui se eu já vai... Porque ele tem que, tipo, pegar uma consistência aqui e ele tem que ficar mais durinho, entendeu? Como se estivesse fazendo um, tipo, um doce de leite e tal, né? Você vai fazer ele pra ficar mais grosso. Então é de jeito assim que é... Vocês vão ver a consistência já já. Então você que tá acompanhando aí, quem quiser mandar qualquer coisa, pode ser usado aqui pra gente. Pra gente tá doando pras pessoas, pode mandar aí, viu gente? Quem quiser mandar lá para o Romão, também pode mandar pra ele lá, que eu vou ficar muito agradecido. Ele até tinha me mandado aqui alguns vídeos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem lá. Deixa eu ver se vai abrir. Ô, Romão, é que os dois primeiros vídeos só abriam uma vez, ó. Aí em troca de novo não abre mais. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Era o da chuva. Esse aqui é o local. Ah, eu cuido muito bem, tá? Não, desculpa. Solta, né? Pra não pegar aí na água e nem na ração. Aqui, Francisco, aqui, ó. A mesma situação, ó. Aqui a telha, ó. Bate ali, ó. E vem até aqui, ó. Quando a chuva vem de lá. Quando a chuva vem de lá pra cá. Ela chega aqui, ó. Só não vem muito, né? Como ele é de porte médio, ela chega daqui pra cá com a porta aberta. Ela gosta de ficar deitada aqui. Então, colocando a caixa e depois a gente transporte aqui, ó. Seria ideal, porque a porte, olha, ficaria aqui, ó. Eu abriria aqui e ela entraria na toquinha. Tá vendo? Eu te mandei, mas o vídeo ficou muito longo. Tá bom, meu amigo? Fica na paz aí. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês. Tchau, tchau. Viu aí, gente? Que interessante. É porque aqui lá, quando chove... Ah, eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Olha como que ela é linda, ó. Olha como é que é bonita. Fica comigo, bom dia. Eu te mandei ontem os dois vídeos, mas... Quando estava chovendo, né? Mas aí o vídeo estava muito longo, né? Então, não foi. Mas aqui, ó. Tá vendo onde ela fica? O respingo fica ali, ó. Então, quando veio a chuva de lá, ó. De lá pra cá. Pega aqui, ó. Aí ele chega aqui na porta. Então, a caixa de transporte é aqui. A porta pode... Isso aqui é mal o negócio aí. Aí vocês viram aí, ele explicando como que é. Então, a chuva... Opa! A chuva bate lá e respinga tudo, né? Então, por isso que precisa muito mesmo de uma caixa de transporte grande. É igual eu tô falando. Pode ser usada, né? Porque não vai usar aquela frente. Não vai usar a grade da frente pra fechar. É mais pra poder usar como casinha mesmo. Ou então, quem quiser, né? Patrocinar uma casinha pra ele. Ou mandar alguma coisa a mais aí pra caixa de transporte. Pode mandar lá que ele vai ficar muito feliz. Tá bom, gente? Aí, quem mandar pra ir lá, com certeza vai mandar uma foto, um vídeo. Aí manda pra gente e a gente mostra aqui. Que recebeu lá. Tá certo? Então, verde, agradeço a vocês aí pela atenção. E também vocês aí que têm interesse em mandar. Principalmente quem tem já na casa e não tá usando. Porque tem muita gente que tem e não tá usando. Aí é um desperdício, né, gente? É um desperdício. Aqui mesmo veio aqui pra casa algumas caixas de transporte. Só que não dá pra ele. Porque aqui é menor. Como vocês viram, elas são menores. E aqui, tem algumas pessoas aqui da cidade que até vêm aqui e me pedem emprestar muitas vezes pra poder tá levando pra clínica veterinária em Buenos Claros. Pra poder fazer tratamento. Às vezes fazer castração de cachorro pequeno. De gato também. Então, tipo assim, a gente utiliza bastante. Então, quando eu vou transportar algum filhote, eu coloco e levo. Às vezes vai doar um cachorro pra alguém, um cachorro pequeno, a gente coloca e leva. Que a outra caixa grande, ela é mais pros cachorros adultos. Agora as caixas pequenas é mais pra filhote. No caso da cachorra dele, é uma cachorra adulta. Então, precisa muito. Mesmo de uma casinha bem grande. Não é uma casinha, não é uma casona. Né? Pra porte médio pra grande. Ou então, uma caixa de transporte que caiba, né? Então, isso daí vai ser muito bom, vai ser muito viável. Tá certo? Daqui a pouquinho vai ficar prontinho aqui. Começou a pipocar bastante na que eu tava mostrando vocês no vídeo. Agora deu uma parada aí. Eu espero mais um pouquinho. Começou de novo, ó. Começo a mexer. Não pode deixar parar direto, senão, infelizmente, aí dá ruim. Tá certo? Mas rapidinho aqui já vai dar ponto, porque deu pra ver aqui que já tá... Ó, o fubá já tá começando a engrossar aqui, ó. Então, isso daqui é bacana. E a carne, ela dissolveu toda já. Isso que é muito bom, né? Então, o cachorro vai comer aí um fubá com peito de frango desfiado. Isso aqui é excelente. E também vou jogar aqui alguns ovos aí, né? Olha aí. Vou jogar quatro aqui dentro. Pra poder ficar melhor ainda. Dar uma cheiradinha antes aqui, né? Porque eu não confio 100% não. Tá ótimo. É o angu com peito de frango e ovo. Maravilha! E o bacana é que não demora muito pra fazer. Quando tem apenas um cachorro, aí vai fazer menos quantidade. Então, ele é mais rápido. Nesse caso, ele comer mais cães, aí vai demorar um pouco mais. E outra. Aqui não é só jogou aqui dentro, ficou pronto e já vai dar pro cachorro, não. Pela lógica, tem que esperar, esfriar. Então, depois que esfriar, aí a gente segue. Então, enquanto tá esfriando, eu pego e vou lá fora, lavar canil, né? Soltar os cachorros, porque nesse momento eles estão realmente presos. Cachorros que, como você sabe, eles não ficam 24 horas soltos. Porque tava chovendo bastante também lá fora. E se deixar solto, já era. Vai molhar tudo, depois adoece. Você sabe como que é. Porque corre muito na chuva pra lá e pra cá. Então, a gente tem que ter uma certa cautela. A gente tem que controlar os cachorros. Porque muitos não tem controle em relação a isso, não. Principalmente aqui, a larica. Ela não gosta muito de ficar em água e tal. Mas quando tá chovendo, ela põe a cara bem ali na porta e fica olhando a chuva só pra brisa bater na cara dela, no peitoral. E molha tudo. Agora, miúcha, ô meu Deus do céu. E índio, oxe, é só correr na chuva pra lá e pra cá, né? O ozzy também, se soltar ele ali na época que tá chovendo, ele tá nem com chuva. Ele fica correndo pra lá e pra cá, molhando tudo. Então, tem que controlar. Porque depois, na hora que adoece, aí o bicho pega, entendeu? Aí o negócio complica. Então, vou esperar dar a ponta aqui e vou mostrar pra vocês o resultado, ok? Como eu tinha um pouco de ração lá fora, acabei servindo para os cachorros. É tanto que algumas vasilhas lá eu nem coloquei porque ainda tinha. Que eu tinha colocado agora à tarde, então não comeram tudo. E vou tá colocando aí também assim que o angul ficar pronto. Ficar frio, na verdade, já tá pronto. Vai ficar frio, pronto já pra servir. Eu vou tá colocando aí o suplemento, né? Glicopan Gold, pois é muito bom. Beleza? Então, eu vou tá mostrando o próximo vídeo, que com certeza a ração também já chegou. Tô aguardando agora à noite. Pra esse vídeo sair hoje ainda, né? Então, eu vou dar um jeitinho pra liberar rapidinho pra vocês aí. Tá bom? Então, não esquece não. Deixa um like se não é inscrito no canal. Se inscreva. Se gostou do vídeo, comenta aí, né? E até o próximo vídeo, onde eu vou mostrar os cachorros comendo o anguzão. Tamo junto! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!